Há, na literatura brasileira, um poema que certamente previu o futuro. Numa tradução de Lord Byron, em 1865, Castro Alves faz uma descrição do que seriam os dias seguintes de uma explosão nuclear, algo que, infelizmente, nos ronda, em razão da insensatez humana nesse conflito no Oriente Médio. Ouça essa adaptação parcial do poema As Trevas. Tive um sonho em que tudo não foi sonho. O sol brilhante se apagava e os astros, no eterno espaço na penumbra escura, sem raios e sem trilhos, vagueavam. Amanhã ia, vinha e regressava, mas não trazia o dia. Os homens, pasmos, junto às fogueiras, abrigavam-se. E os tronos e os palácios, os palácios dos reis, o albergue e a choça, ardiam nas chamas, as cidades queimadas. As florestas ardiam. De hora em hora, caindo, se apagavam, crepitando. Lascado o tronco, desabava em cinzas. E tudo, tudo as trevas envolviam. Homens de bruxos no chão, tapando os olhos, choravam. Sobre as mãos cruzadas, outros, firmando a barba, desvairados, riam. Já não havia amor. O mundo inteiro era só um pensamento. E o pensamento era a morte sem glória e sem detença. Olhando para o céu, em sepulto, era o cadáver. Mordiam-se entre si os moribundos. Mesmo os cães se atiravam sobre os donos. Exceto um só, que defendia o cadáver do céu, contra os ataques dos pássaros, das feras e dos homens. Ele mesmo, alimento não buscava. Mas gemendo num uivo longo e triste, morreu lambendo a mão que, inanimada, já não podia lhe pagar o afeto. Faminta, a multidão morrer aos poucos. Escaparam dois homens, tão somente, de um planeta soberbo. Mas se odiavam. Foi junto às velas, quase apagadas de um altar, que encontraram-se os dois. E com as cinzas mornas em suas mãos, que aos sopros exaustos, uma chama irrisória produziram. Num lapso de esperança. Mas olharam-se e morreram dando um grito, hediondo e cheio de ódio. O mundo fez-se um vácuo. Calaram-se os oceanos, os rios, os lagos. Nada aturbava a solidão profunda. Os navios no ar apodreciam. Sem marujos. E as vagas. Tinham morrido as vagas. E jaziam as marés no seu túmulo. Sem lua. No estagnado céu murchara o vento. Esvaíram-se as nuvens. E nas trevas. Era só trevas. O universo inteiro. No estagnado céu murchara o vento. 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 No estagnado céu murchara o vento.